Enigma do milênio A skin do Aborborado foi a que eu mais gostei desse jogo, é a mais que eu me identifiquei, o jeito de se desvestir, tirando essa capa de açougueira, o casaco dele. Hoje é 22? Hoje é 23. É, ainda nem fez o mês e eles prometeram 30 dias de pagamento, então tá dentro do prazo. Dentro do prazo... Senhor rocha, senhorita... Ah é, eu tenho que... Eu tenho que fazer um negócio aqui. Antes que chova... Eu não acho que hoje não. Eu tenho que abrir a telha ali pra entrar e ver uns canos ali. Hoje não vai chover não. É, mas tá começando a dar nuvem aqui, de manhã tava sem nuvem. Mas ó, eu olhei a previsão, acho que a chuva é de 10% o dia todo. A chuva vai ser aquela... Sabe, aquela chuvinha passageira. Uhum. Mano, tava acontecendo um negócio bizarro na terça, que eu tava andando de moto. E eu virava esquina e começava a chover. Aí eu dobrava esquina e parava de chover. Ah, já aconteceu isso comigo de carro. Já aconteceu isso comigo de carro. Mano, tava estranho. Tava muito estranho, velho. Era estranho, tudo seco e tudo nada. Chuva caindo. Na nossa casinha? Oi? Ah, é isso, na casa da minha porta. E a moto ficou boa. Ficou bom. É. Tava precisando fazer mesmo aquilo. Ontem também eu aproveitei e troquei o óleo do carro. Fiz tudo que tinha que fazer no carro também. Só óleo e filtro? Óleo e filtro só. Boa. Paraquedas. Agora só tem que comprar a bomba de combustível. A bomba não. O sensor da bomba. Eles tinham lá, mas eles iam comprar o original da Honda. É muito caro. R$120,00 um sensor de combustível. Caraca. Mais caro que de carro mano. Caraca. Mão leve da bexiga. Ai. Ai eu achei uma marca em Honda. Uma marca boa. Ai eu vou comprar depois. E... Colocar na moto aí com a oportunidade de mão de obra. Tá suave. Mão de obra até. Dá mal trabalho desmontar o tanque dela. Você tem ouro? Não. Pega ouro ali. Caraca eu tive quase que quebrar o negócio para pegar o ouro. Quem que é ouro? Você já contratou ela? Quer presente? Você... Você não dá nem a opção de... Pega o presente. Nossa eu não vi o boss nenhuma de bom. Nada. Merda. O... Não. Não. É. Que sentido. Não. Ah... Neste. . Será que esse vinho é alguma coisa? Aí ó, veio o que você gosta, deixa eu pegar esse, ah pega, aquela missão da moto expirou né, expirou, eu fazendo igual um tom desse jeito, olha aqueles mortais, Pô, não gasta não, guarda, não, eu prefiro isso, isso daqui, eu ia pegar, eu ia levar, eu tinha dois aqui ó, se tivesse falado, Cadê a escada? Caraca, eu só tô com uma sniper mano, que horrível Que bexiga que você fez Vambora Marca da tempestade Eu peguei munição infinita, essa bosta Quero mais Ah, não é munição infinita, é chance diminuída de gastar munição Sempre tem um baú aqui embaixo Tem, inclusive tem aquele juramentado Tem aqui embaixo não Tem outro lugar Ali ó, tem uma casinha ali ó Tem, eu vi Não vai nela ainda não Já tô aqui Ixi, entraram aqui, já saquearam Tem um baú aqui ó Tem que abrir mais quatro baús Mais quatro? Ah Passaram a mão tudo aqui já Tá atirando em você? Não, eu tô atirando nas galinhas Ó Ó, sniper azul Só que você vê né E agora? Leva o potão Ó, tem coisinha aqui ó E tem um galão Eu tenho um barril aqui Eu tô com um barril já E tem um outro aqui Se você quiser pegar Corre lá, porque tá vindo a safe Tem cara aqui ó, de moto Cadê o sniper azul? Aí, marcado aí Sem vida o cara Sem vida o cara O cara tá sem vida Ele tomou dano de escudo Ele tomou dano de vida direto Ele tomou dano de vida direto Ó o safe Ah, não vou pegar mais não Obrigado Cadê ele? Correu lá pra cima Tem outro aqui ó Oxe Ó o Mongo Que louco Será que ele achou que ninguém ia perceber que ele tava aqui? Não, mas tinha um outro O outro foi lá pra cima É, o outro fugiu O outro não vai voltar aqui Pode ser que sim né Ficar aqui em baixo Epa Ó Ó Ó Foi o outro mesmo ó Morreu Nossa, ele tirou meu escudo inteiro véi Caraca Que arma é essa? Opa Ah, só tinha um escudo Ah é Com aquela arma de Ele tá com essa aqui ó Caraca véi Quase matou Trinta segundos pra gente ir embora hein Tá Deixa eu ver tem escudo aqui Tem Quer dizer Não quero gastar o fardinho todo não Ele é muito melhor que tudo que ele tem aqui Tô correndo Tá Tá Aí no que eu já te alcanço Planta, eu quero planta Ai que droga, fiquei preso Você contratou outro mercenário que tem aqui? Não Tem outro aí? Não, não é aqui não Eu confundi o lugar Você achou um carro? Não Não Tô tentando achar a planta aqui Oxê Que? Eu dei uma martelada em você, não foi? Ah tem planta ali Come aí E aí você me avisa que a gente tiver comida Comeu? Comeu? Ah, você me jogou pro lado errado O importante é ir pra frente Putz no castelo Putz no castelo É, tiraram o ataque do deco mesmo É que tá Eu vi, eu tava assistindo uns vídeos Os cara Falando que tava dando muito, muito problema Toda vez que tem esse negocinho dá problema É muito apelão esse golpe Tinha, 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 tinha cara que tava, tava usando o golpe E não, e não derrubava É igual o martelo, o martelo também Eu vi que os cara, os cara tava reclamando muito do martelo Por que? O que que acontece com o martelo? O martelo, as vezes, dependendo de onde você bate Dependendo de onde você bate, ele não acerta o cara É Ele não dá um dano de 360 graus, é um dano na frente só Na frente só Ó, tem cara aí Tá vendo aí, né? Tô Tem um cara agachado aqui Eu tô tentando subir aqui dentro do castelo e sem preso Tá sozinho? Atrás É Era parceiro dele Filha da mãe, quase tirou meu escudo Tá sem escudo, né? Não, eu tenho que ir Vem aqui Ah Eu pensei que você ia encher meu escudo todo Ah, você disse que tem coisa aí? Eu só dei um pra completar o meu e subir o seu Ó Ó Esse cara é o cara que correu Ó, tem cara ali, ó Ó ali, ó Cara ali, ó Dentro daquela casinha ali, ó Ó Eu vi Tá correndo pra outra Vamo, vamo descer, vamo descer Vambora Não, a gente não pode ir pra lá, né? A gente vai dar de frente com eles Mas a gente tem... Pra qual lado? Eu falei qual lado você quer ir? Pra cá, pra frente Vai, joga, 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 joga Não Tá bom, tá bom Você não vai perder, você não vai perder vida Tem um cara aí não? Tem não Ah, não é o galinho Eu vou correr Vou correr O bom desse martelo é que ele dá pra pular cinco vezes Sai, javali O cara que tava na casa vai ter que vir pra cá Tem um... tem um... tem um barril aqui, ó Quer pegar ele? Eu tô com dois escudão Barril não Barril não, é aquele... aquele baú que vai com chave O que que tem de legal? Uma sniper Uma sniper azul... Ah, uma metalha dura azul, né? Subindo Subindo Ó, tem que abrir baú, ó Vamos abrir aqui Tá, sempre tá vindo já, pô É só abrir Não precisa nem pegar Vou abrir aqui Falta um, falta um, Rodrigo Ai, ai, ai Naquela cabaninha deve ter Pode jogar pra frente? Pode Tem 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 os caras se matando ali na frente É, nem muito por aí tem Na frente e na esquerda Sim Ó, outro martelo aqui, ó Se quiser levar Não, quero levar meu martelo não Tem cara ali? Já foi, tava na água Tá subindo pra cá, inclusive Não, tá não A gente vai ter que ir pra frente Vamo pra casinha ali, ó Bora Ó, tem uma casa maior aqui Bora pra ela Ó, tem mais sanguinho aqui, ó Deixa eu pegar Ó, tem mais sanguinho aqui, ó Tem cara ali em cima Tem, eu tô vendo Vamo entrar na casa É, pro Caralho É, tem um negócio bem na porta, né? Ó, tem uma coroa caída ali na frente Se quiser tentar a sorte pegar ela Cai da onde? A 138 metros 307 metros 307 metros Ó Ali na frente, ó Quer ir lá, tentar pegar lá? Não, deixa ela pra lá Ó, pegaram Aqueles caras, aqueles caras ali Vai dar, vai dar a dor de cadeira Ele viu, viu, viu a gente Vamo sair daqui? Melhor não ficar aqui não Calma aí, calma aí Não, eles vão ter que sair de lá A safe vai fechar pra eles Ó, com a coisa que você ia falar Aí eu jogo você Ó, tá muito humilde Caraca, mano Eles tão vindo Ó, tá vindo pra cá Vou jogar você Vai, caralho Tem aqui NPC Tem aqui NPC Cê tá sozinho? Cê tá sozinho? Não, não Tem uns caras aqui Calma aí O negócio é eu chegar na... Não vou chegar Ai, que bosta O NPC era seu, né? Era Se adianta e fica no lugar mais alto Ó, um cara lá embaixo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Tá sozinho Não desce Fugiu Ele tá falando a mesma coisa aqui, ó Cê tem que ficar lá em cima Cê tem que ficar na parte mais alta Lá onde ele tava Ó Aí isso, vai, vai reto aí Tá Tá É... Ah, equipe diferente, Rodrigo É possível, hein? É É possível 3-3 Vai ser Tem um cara correndo atrás de você Ah, é o NPC Puta, eu ouvi o barulho Cê vai ter que... Isso, fica aí Fica aí Fica aí em cima Que aí você vai ter mais vantagem Olha aí, ó Eu não posso... Eu não quero me expor É, eu não quero me expor não Quero que ele troque com os cara primeiro Mas ele tá se curando É você Aí, ó Achou Deixa ele trocar Não, acerta esse... Acerta esse de... Não... Acerta esse de cima Beleza Ele vai... Ele vai ter que sair dali Que ele tá na safe Aí, ó Ah, não acredito, mano Aí, boa Caraca Vai se ferrar Se ferrar, mano Quase... Achei que ia morrer Caraca, acabou a bala bem na hora É, mano Ah, cara Ele vai ter que sair Boa Boa